O Hospital Parque Belém, na Zona Sul de Porto Alegre, abriu 50 novos leitos pelo SUS. Depois de três meses com limitações no atendimento, a instituição passou por uma reestruturação. O Hospital Parque Belém, na Zona Sul da capital, está ampliando a sua capacidade de atendimento pelo SUS. Em cerca de dois meses, os leitos destinados ao Sistema Único de Saúde, que hoje correspondem a 60%, devem chegar a 80%. A reestruturação é programada e gradual, em função de nós termos que adequar o quadro de funcionários e a estrutura física do hospital. Hoje o hospital conta com 150 leitos. Até o final de outubro serão 242. Os pacientes são de média complexidade encaminhados de outros hospitais ou de postos de saúde. Esses pacientes geralmente vêm para cá com quadro respiratório, pacientes com uma média de idade de 60, 70 anos de idade. Alguns pacientes mais jovens com problemas urinários, tipo pielonefrite, infecção urinária baixa. Alguns pacientes também masculinos com problemas de pele, como erisipela. Esses pacientes que acabam sendo encaminhados para cá, eles têm o acesso inicial por um posto de saúde, um serviço de pronto atendimento. Por enquanto, nós não temos aqui no hospital hoje aberto uma porta de emergência. Esses pacientes todos vêm referenciados e regulados via central de leitos. Desde que foi inaugurado em 1943, o hospital já passou por diversas reestruturações. Hoje somos um hospital moderno, que pese o prédio, a aparência histórica do prédio, como os hospitais da Europa e mesmo no Brasil. Dentro nós temos alta tecnologia, nós temos tomógrafo, nós temos hemodinâmica, nós temos uma interpretação online pela radiologia e pela tomografia. E nós temos também um grande serviço diferenciado, que em 1989 se inaugurou aqui o CDQIM, Centro de Dependência Química. É uma referência para todo o estado do Rio Grande do Sul. E para atender a nova demanda, o Hospital Parque Belém está contratando técnicos em enfermagem, enfermeiros e médicos. Os interessados devem se dirigir ao Departamento de Recursos Humanos ou enviar um e-mail para a instituição. E a administração de hospitais no estado serve como exemplo para outras regiões do país. A proposta de gestão gaúcha foi um dos modelos apresentados no primeiro seminário nacional das Fundações Estatais de Saúde, que discutiu alternativas para qualificar o atendimento do SUS. O evento encerrou hoje em Sapucaia do Sul, na região metropolitana. Já são mais de 40 fundações estatais públicas de direito privado no país. Elas foram criadas a partir de 2007, para implementar as políticas do SUS. A falta de regulamentação da matéria no Congresso ainda é um entrave para que mais fundações sejam criadas. Esse é o primeiro seminário nacional. Então as fundações estatais, pela primeira vez, estão tendo a oportunidade de trocar experiências e o Ministério da Saúde está aqui para garantir a escuta e uma possibilidade bem precisa de tentar replicar esse modelo em outros estados para lidar com outros desafios que o Brasil tem. Dados do Ministério da Saúde já comprovam que esse modelo de gestão melhora o atendimento à população. Todas as equipes de saúde da família que trabalham sob esse regime de fundação têm uma avaliação bem melhor do que outras que não têm. Então isso o próprio Ministério da Saúde constata isso. As secretarias estaduais de saúde estão constatando isso. Que você consegue, de fato, oferecer um serviço com melhor qualidade. A Fundação Hospitalar Getúlio Vargas, fundada em 2010, é uma referência na gestão das políticas do SUS no Rio Grande do Sul. Em quatro anos, o número de leitos aumentou de 60 para 230 e de trabalhadores de 370 para mil. O hospital se tornou praticamente independente financeiramente da prefeitura. Hoje o hospital, seus recursos são integralmente custeados pelo Estado do Rio Grande do Sul e pela sua produção de serviços para o Ministério da Saúde. Esse modelo de gestão é uma alternativa para auxiliar o poder público no atendimento geral da saúde. O que as fundações fazem, na realidade, é a produção desses serviços de saúde por delegação do Estado, seja do município, seja do Estado, seja da União, com financiamento público, com controle público, controle dos órgãos de controle externo e especialmente com controle social, que é a base de funcionamento do Sistema Único de Saúde. Nós estamos construindo história, as fundações estatais, apesar de já serem uma coisa antiga, na área da saúde elas já são mais novas, nós estamos construindo um modelo jurídico, aprendendo uns com os outros e esse momento é um momento muito especial para que essa troca de experiências faça com que a gente caminhe mais rápido. E o Jornal da TVE termina aqui. Mais informações você acompanha nesta sexta-feira no TVE Notícias e no Jornal da TVE, a primeira edição, ao meio de 30. Nós voltamos às sete e meia da noite. Uma ótima noite para você e até amanhã. E o Jornal da TVE Notícias